Olá pessoal, beleza? Estou aqui esperando o motorista, ele foi com a minha caminhonete lá, buscar duas pranches Para a gente carregar aqui, olha Bom, estou precisando de uma prancha urgente também Só que não desse tamanho, isso aqui tem 13 metros, né? Uma para mim de uns 6 metros já está bom demais Mas se Deus quiser, Deus prepara, né? Vagajinho a gente chega lá Bom, está aqui, essa daqui foi o seguinte Essa carreta aqui, a gente está embarcando ela Vai lá para, não esqueci o nome, lá em Minas Gerais Tem uma das fazendas lá de eucalipto que está com problema Na parte da fiscalização, né? Eles precisaram levar o barraca Mas o pessoal lá do Ministério do Trabalho está pedindo realmente Uma área de vivência mesmo, certinha nos conforme E aí o técnico de segurança dessa empresa que eu alugo para eles Passou meu contato para essa empresa Falou que eu tinha uma aí que está na entre safra, né? Eu poderia, acho que eu poderia fazer um Alugar para eles Só que o seguinte Ele já falou, alugue para eles Mas a safra eu quero as duas aqui Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando um jeito de Alugar para eles essa daqui E tem dois meses para fazer outro Porque para não deixar o pessoal da usina ali de açúcar na mão, né? Mas vamos lá, vamos Acompanhe aí o carregamento Esperar o rapaz vir com as duas pranchas que ele comprou E eu fiquei aqui para atender, ó Para ninguém mexer, né? Vamos aí As margens da rodovia Raposo Tavares Ali Aquele caminhão está indo em sentido Sorocaba, São Paulo Esse aqui está indo em sentido Sorocaba, Capão Bonito Ou ali na frente tem uma bifurcação ali Que daí ele já pode ir ou Para Angatuba, Paranapanema Ourinhos Ou ele vai em sentido reto aqui E no reto ele vai para Capão Bonito Itapeva, Itararé E Jaguaria Iva e assim por diante Estamos aí, só na guarda Aí, agora acho que vai Agora acho que vai Já subiu ali em cima Faltou prancha, hein? Se tivesse mais prancha já estava resolvido Beleza Pronta para viajar Bom, agora ela está assim, ó Foi na primeira Beleza? Ela fica desse jeito Ela está desse jeito ali, ó Deixa eu vir para trás Olha lá Ela está assim, ó O importante para eu conseguir tirar aquele pino Tem que estar alinhado, ó Ela está mais ou menos alinhada Mas eu tiro na pancada, eu tiro Aí o que acontece? O eixo estando parado Ela não desce Nem vai para frente Aí a gente abaixa o pezinho Abaixa o pezinho Para daí quando a gente levantar essa parte Ela apoia no pezinho A gente joga um pouco para trás E vai que vai Abaixar o pezinho agora Para quando soltar O pezinho segurar ela Ela vai Esse pezinho abaixar mais ou menos Na altura do eixo aqui, ó Daí a gente depois vai soltando para trás Acho que muito Aí está bom Beleza Jóia Estou filmando Porque daqui a pouco a outra pessoa Vai querer carregar Quando eu não puder Aí já sabe o esquema Olha lá Agora eu vou tirar o pino E vou Vamos ter que travar ela aqui Para não descer Aí a gente põe um pau aqui E trava o próprio pezinho Depois a gente pega de dois E levanta ela até Encostar lá E vamos que vamos Beleza, pessoal? Então está assim, ó A gente fez isso na primeira Não deu para gravar Estamos fazendo a segunda Mas agora já prendemos A primeira vez Perdemos muito tempo Mas agora é certinho, ó Vai ficar assim Eu vou tirar o pino da pancada Vou deixar o carro descer E aí ela não vai descer Porque a gente vai travar aqui Está aí, pessoal Final do dia Graças a Deus carregada Vai viajar longe Vai com Deus Faça bom uso E me devolve Em condições boas Porque senão A empresa não prospera Isso aí, pessoal Carregadona Cabião fazendo um ar ali Pranchona A guerreira, hein? Queimou a embreagem Para colocar aqui em cima Coitadinha Mas vai que vai Show de bola